Been on a beat Been on a beat Get it Mon amour, nha que cheu Nha melodia, meu favo de mel Parece até magia, és meu trofeu És tudo que eu queria, voltei para o anel Cinco anos juntos, nossa morte é mel Nha boca cheu, nha mon amour Sentia tipo zero, não sei quem sou Sabes, babe, tava aqui pensando Vai fazer uma década, não pra um ano Te conheci, e mais percebi Que tudo o que não tinha, tava mesmo ali Mas eu não sabia que seria assim Te amo todos os dias, vem pra calhar-se-me Sou Aladim, ladrão de amor Fica, por favor, nossa morte é encor Brilha todos os dias, sempre tem sabor Yeah Boa nha crecheu Mon amour Fiz essa canção Pra nós dois Boa nha crecheu Mon amour Estamos a celebrar Estamos a celebrar o nosso love Nha crecheu Mon amour Mesmo a zero grau, sinto o teu calor Sentia tipo zero, não sei quem sou Que tudo o que não tinha, tava mesmo ali Hoje faço a música para dançar Faço essa música para celebrar Vamos dançar Vamos celebrar Te amo todos os dias, vem pra calhar-se-me Sou Aladim, ladrão de amor Te amo todos os dias, vem pra calhar-se-me I love you I need you Te amo, baby I got you Nicola, sim, insiste porque estás aqui Não sei o que é de mim sem ti aqui I love you I need you I got you Nicola Yeah Boa nha crecheu Mon amour Mon amour Fiz essa canção Pra nós dois Boa nha crecheu Mon amour Mon amour Estamos a celebrar Nossu love Sombo nho Sombo nho Mon amour Yeah Nossu love Mon amour Boa nha crecheu Mon amour Fiz essa canção Pra nós dois Boa nha crecheu Mon amour Mon amour Estamos a celebrar Nossu love Mon amour Mon amour Mon amour Fiz essa canção Pra nós dois Boa nha crecheu Mon amour Mon amour Mon amour Temos a celebrar Nossu love Nossu love Mon amour Nossu love Mon amour Nossu love Mon amour Nossu love Nossu love Nos tornamos Nossu